Bom, e a atitude do bem de hoje? Hoje está voltada aos pais, voltada à educação. A repórter Vivi vai nos falar que dica é essa. Vamos lá, Vivi! A dica hoje é sobre educação. Você costuma ajudar o seu filho nas lições de casa? Alguns pais acham que não têm a responsabilidade de participarem do aprendizado dos filhos e têm a falsa impressão de que esse papel deve ser desempenhado apenas pela escola. Mas isso não é verdade. Os professores ensinam conteúdo em sala de aula e os pais devem reforçar, auxiliando nas tarefas escolares. Só assim é possível ter uma educação completa. Além disso, é importante passar valores como respeito, amizade, responsabilidade e senso de organização. A Aline sabe bem disso e todos os dias acompanha o Bernardo nas tarefas de casa. Aline, você acha que isso faz toda a diferença? Faz toda a diferença, com certeza. Eu tenho a prova viva disso. Muito importante acompanhar, estar presente, saber o que se passa na escola, porque a gente tem um papel muito importante, que a gente tem que estar por dentro do que ele está aprendendo. Então, a gente tem o nosso horário todos os dias. Essa semana a mais ainda é porque está tendo as provas, então eu acompanho, vamos fazer a tarefa, depois estudar para a prova. E todo dia é sagrado, tem que estudar com o Bernardo. Fazer, ajudar, fazer as coisas acontecerem também, porque precisa. O Bernardo está na escola desde os três anos e eu sempre, até hoje, eu vou em todas as reuniões, eu deixo agendado certinho o dia, o horário e vou nas reuniões, a professora fala o que está acontecendo, a gente tem um horário para falar com ela, cada mãe, cada pai, e a gente fica por dentro de tudo o que está acontecendo, com o filho, com o tal comportamento, com os amigos, com tudo. Mas até no horário da tarefa, eu costumo perguntar para ele, ele me conta o que está acontecendo, às vezes tem um caso isolado, ah, um amiguinho brigou, e eu sempre falo, Bê, o que você fez? Qual foi a sua reação? E assim a gente conversa, eu fico sabendo o que está se passando dentro da escola, dentro da sala de aula, com os amigos, no intervalo. Bernardo, você acha que é importante a sua mãe acompanhar, te ajudar nas lições de casa? Sim. Por quê? Porque aí ela me ajuda a estudar, e nas provas eu tiro uma nota melhor, aí fica mais fácil para eu fazer as tarefas. Eu nunca tirei de oito para baixo, sempre de oito e meio para cima. Muito bem. Na verdade, de nove e meio para cima, né? Parabéns. Participar da educação dos filhos é uma atitude do bem. Certificação dos filhos é uma atitude do bem. Com Barbaco Estrela. Consílio de